Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife. A presidenta Dilma Rousseff chegou agora à Arena Pernambuco, que será inaugurada logo mais. O estádio vai sediar jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Foi orçado em 529 milhões e meio de reais, sendo quase 400 milhões de financiamento federal. Essas são imagens ao vivo da TV NBR. A presidenta Dilma acaba de chegar à Arena Pernambuco. Ela está acompanhada do ministro do Esporte, Aldo Ribeiro, também do governador do estado, Eduardo Campos. O estádio foi construído em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife. Fica a cerca de 19 quilômetros de Recife. Levou 34 meses para ser concluído. E a inauguração, daqui a pouquinho, vai ser marcada por uma partida de futebol entre os operários que ajudaram na construção do estádio. Esse estádio tem capacidade para 46 mil pessoas, com 4.700 vagas de estacionamento. A Arena Pernambuco adota o conceito multiuso, para que depois da Copa receba shows, convenções e outros eventos. Na Copa das Confederações, serão disputadas três partidas no estádio. Espanha contra Uruguai, no dia 16 de junho. Japão e Itália, em 19 de junho. E Uruguai e Itaiti, no dia 23 de junho. No Mundial de 2014, serão disputadas cinco partidas. Para isso, a Arena Pernambuco vai passar por dois testes. O primeiro será hoje, com esse jogo festivo entre equipes formadas por operários da obra. Essa partida é uma homenagem àqueles que construíram o estádio multiuso. Você vê imagens ao vivo da TVNBR. A presidenta Dilma acaba de entrar no campo da Arena Pernambuco. Ela que está acompanhada de sua equipe, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, ao lado também do governador Eduardo Campos. Assim como fez na inauguração dos outros estádios, a presidenta vai dar o pontapé inicial, chutando a bola no meio do campo. Esse estádio tem capacidade para 46 mil pessoas. Levou 34 meses para ser concluído. E a inauguração hoje será com uma partida entre os operários que ajudaram na construção do estádio. Ele foi construído em São Lourenço da Mata, região metropolitana de Recife. E o orçamento final do estádio para a construção foi de 529 milhões e meio de reais. Desse total, 400 milhões de financiamento federal. Você vê imagens ao vivo da TVNBR. A presidenta Dilma Rousseff conhecendo a Arena Pernambuco. O estádio, o último estádio da Copa das Confederações que será inaugurado. É o sexto estádio concluído para a Copa das Confederações. No sábado, a presidenta inaugurou o Mané Garrincha no Distrito Federal. Hoje, ela está em Pernambuco para inaugurar a Arena Pernambuco. A presidenta Dilma acompanhada do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e do governador Eduardo Campos. Você acompanha, ela vai fazer agora, vai dar o pontapé inicial à bola que está no centro do campo. Ela está fazendo isso em todos os estádios para marcar realmente a abertura, a inauguração do estádio, do último estádio. Esse é o último estádio da Copa das Confederações que vai ser inaugurado. Portanto, você viu aí a presidenta Dilma deu já o pontapé inicial no estádio Arena Pernambuco, o último da Copa das Confederações que falta ser inaugurado. Ele foi construído em São Lourenço da Mata, na região metropolitana de Recife, e teve um orçamento total de 529 milhões e meio de reais. Desse total, quase 400 milhões foi financiamento federal. Esse estádio tem capacidade para 46 mil pessoas, com 4.700 vagas de estacionamento. A Arena Pernambuco adota o conceito multiuso, para que depois da Copa receba shows, convenções, além de outros eventos. Lembrando que na Copa das Confederações serão disputadas três partidas no estádio. Espanha contra Uruguai no dia 16 de junho, Japão e Itália no dia 19 de junho, e Uruguai e Tahiti no dia 23 de junho. Em 2014, serão disputadas cinco partidas nesse estádio aí, na Arena Pernambuco. A presidenta Dilma Rousseff está em campo com o ministro Aldo Rebelo e com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Logo mais haverá uma partida de futebol, um jogo festivo entre equipes formadas por operários da obra. A partida é uma homenagem àqueles que construíram o estádio multiuso. Agora ali, como é possível ver, o governador Eduardo Campos vai lançar um chute ao gol. Oärão, o avanagem àqueles que construíram o torre de um futebol. O летinha, o avanagem àqueles que construíram o torre de um futebol. Ovelas, o avanagem àqueles que construíram o torre de um futebol. Obrigado. A torcida ali que compõe o estádio, formada praticamente por operários, operários que ajudaram na construção da Arena Pernambuco. A presidenta Dilma foi lá cumprimentar esses operários. Daqui a pouquinho haverá partida festiva entre eles, os times formados, apenas dois times formados pelos operários. É uma partida simbólica com dois tempos, 20 minutos cada tempo e um intervalo de 15 minutos para marcar a abertura da Arena Pernambuco. Lembrando que esse estádio tem capacidade para 46 mil pessoas e será palco na Copa das Confederações para três partidas. Espanha contra Uruguai, Japão e Itália e Uruguai e Tahiti. Você vê imagens ao vivo da TV NBR. A presidenta Dilma Rousseff em campo na Arena Pernambuco. Agora ela vai tirar a foto oficial com alguns representantes dos operários que ajudaram a construir essa obra. O estádio, que foi concluído em 34 meses, foram 34 meses de construção. Um orçamento total de 529 milhões e meio de reais, quase 400 milhões financiamento federal. O presidente, o ministro Aldo Rebelo, o governador Eduardo Campos, posando aí para a foto oficial com os operários que ajudaram a construir esse estádio. Estas são imagens ao vivo da TV NBR. Da visita da presidenta Dilma Rousseff à Arena Pernambuco, a arena foi construída em São Lourenço da Mata, que fica na região metropolitana de Recife, cerca de 19 quilômetros de Recife. A presidenta Dilma foi conhecer as instalações do estádio, logo mais haverá uma partida simbólica entre dois times formados por operários que trabalharam na construção do estádio. O estádio levou 34 meses para ser concluído e tem capacidade para 46 mil pessoas e 4.700 vagas de estacionamento. Lembrando que a arena adota o conceito multiuso. Isso quer dizer que depois da Copa ela vai poder receber shows, convenções e outros tipos de eventos, não só partidas de futebol. Você vê imagens ao vivo da TV NBR. A presidenta Dilma Rousseff visita agora a Arena Pernambuco, o estádio oficial que vai receber a Copa das Confederações. Três partidas serão disputadas na Arena Pernambuco, Espanha contra o Uruguai, Japão contra Itália, Uruguai contra o Tahiti, todas partidas em junho, durante a Copa das Confederações. Também na Copa de 2014 serão disputadas cinco partidas na Arena Pernambuco. Esse é o último dos estádios para a Copa das Confederações que está sendo inaugurado. A presidenta está recebendo aí mais uma lembrança de time. Ela ao lado do governador Eduardo Campos, logo atrás o ministro Aldo Rebelo. No sábado a presidenta também inaugurou outro estádio, Mané Garrincha, em Brasília, o quinto a ser concluído, que levou também, coincidentemente, 34 meses para ser concluído aqui no Distrito Federal. Logo mais após essa visita da presidenta Dilma, será realizada a partida de final. Futebol que será considerado o primeiro teste da Arena Pernambuco, uma partida disputada entre dois times formados por operários que ajudaram na construção da Arena Pernambuco. Você vê imagens ao vivo da TVNBR. A presidenta Dilma permanece no campo da Arena Pernambuco. Ela foi hoje ao estado para conhecer e inaugurar o estádio Arena Pernambuco, que é o último estádio da Copa das Confederações que faltava ser inaugurado. Essa arena tem capacidade para 46 mil pessoas. Três partidas da Copa das Confederações serão disputadas na Arena Pernambuco. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.